A AstraZeneca é a Zara das vacinas. Tipo, ganhou de Natal o quê? É, ganhou uma AstraZeneca. Não é uma Pfizer, mas é meio Zara ali, né? Vai dar reação, vai rasgar, não é tão legal, mas vale a pena. E tá ok, o importante é a gente ter a vacina.